Pessoal, tudo bem? Desculpe o vídeo um pouco mal produzido, mas a gente acaba de confirmar pelo menos uma morte no desabamento do teto do Hospital da Restauração, ali no Derby, onde funcionou a unidade de trauma. Infelizmente, a tragédia é muito maior do que a gente imaginava. Voltamos daqui a pouco maiores informações, mas temos um áudio de um médico que trabalha confirmando a informação que a gente apurou.